Em consonas com o artigo 53 do Estatuto da Criança, é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos cogenos assegurar medidas, olha só, nada que ver com o artigo 53. E onde é que está isso aqui, gente? Onde está isso aqui? CAPÍTULO 4 Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer Artigo 53 A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes 1 – Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola 2 – Direito de ser respeitado por seus educadores 3 – Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores 4 – Direito de organização e participação em entidades estudantes 5 – Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica Parágrafo único 5 – É direito dos pais ou, responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais Artigo 53 A É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas Artigo 54 4 – É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente 1 – Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria 2 – Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio 3 – Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino 4 – Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade 5 – Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um 6 – Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador 7 – Atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de materiais 4 – Atendimento no ensino médio e da criação artística e da criação artística. § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou, sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. § 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada exelar, junto aos pais ou, responsável, pela frequência à escola. Art. 55. Os pais ou, responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou, pupilos na rede regular de ensino. Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho tutelar os casos de 1 – maus-tratos envolvendo seus alunos. 2 – reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. 3 – elevados níveis de repetência. Art. 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seleção, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Art. 59. Os municípios, com apoio dos Estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Em consonância com o artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos cogêneres assegurar medidas de conscientização ao uso ou dependência de drogas ilícitas e prevenção às violações dos direitos da criança. E aí, professor, fácil ou não é fácil? Olha, muito fácil essa questão, mas para quem ficou na dúvida, a gente vai dar uma olhadinha no artigo 53. Vamos lá no artigo 53 para você marcar isso de vez no coração. Vejamos. E chegando aqui no artigo 53, você vai perceber que a banca viajou na maionese. Olha só, artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa para preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se lhes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores, direito de organização e participação em entidades estudantes, etc. Voltamos lá na questão. Em consonas com o artigo 53 do Estatuto da Criança, é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos cogênios assegurar medidas. Olha só, nada que ver com o artigo 53. E onde é que está isso aqui, gente? Onde está isso aqui? Onde vamos encontrar isso aqui? Vamos encontrar lá no 53-A de Abestado. Veja só. Artigo 53-A. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos cogêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Então, vamos voltar lá para a nossa questãozinha. Vamos destacar esse artigo 53-A para você fixar no coração. Voltando aqui a nossa questão, vamos ver aqui o que está de acordo aqui com o artigo 53-A. Coloquei ele aqui. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e estabelecimentos assegurar medidas de conscientização. Vamos marcando aqui. Medidas de conscientização e prevenção. Conscientização ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Aqui está. Deixa eu mudar a cor. Aí o pessoal vai me bater. Conscientização ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Aqui tem aqui. Assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento. Conscientização ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Olha, e prevenção às violações dos direitos da criança que já ficou meio feio. Já ficou meio feio. Aí vamos à próxima aqui. Conscientização. Conscientização. Conscientização está aqui. Prevenção. Prevenção está aqui. E enfrentamento. E enfrentamento está aqui ao uso ou dependência de drogas. Ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Olha só. Conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. É o que está aqui. Então já achamos aqui a alternativa B como a alternativa correta. Parabéns a você que já está ligado aqui no artigo 53. Ah, e aproveitando aqui para mandar um abraço para a nossa querida professora Thaisa Mubarque. Nome de gente bonita, nome de gente rica. Thaisa Mubarque. Aquele abraço, professora. E vamos à próxima questão. Próxima questão, questão 2. Vamos lá. Segunda questão. Com relação aos aspectos educacionais trazidos pelo ECA, consideres os excertos adiante. Excertos adiante. Não é exceto, hein? Cuidado, hein? Ir certos. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, nem como participar da definição das propostas educacionais. Letra B, letra B não. Item 2. O Estado deve assegurar à criança atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho. E aí, professor? Está certa essa questão ou não está certa? É fácil ou não é fácil? Olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui em três artigos, tá? Três artigos aqui, ó. Artigo 53. Anota aí. Anota aí para você depois dar uma olhadinha. Parágrafo único. Vou colocar parágrafo assim, mas não é assim que se escreve quando for único, não, tá? Parágrafo único. Vamos dar uma olhadinha no artigo 54, no inciso 4 e no artigo 67. Vamos lá no artigo 67. Então, vai marcando aí. 53, parágrafo único, artigo 54, inciso 4 e no artigo 67, para a gente não esquecer. Vamos lá. Olha só. O parágrafo único do artigo 53, versa o seguinte. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Então, vamos lá voltar para a nossa questão para ver se isso aqui está de acordo lá com algum item lá. Vamos lá. De volta aqui a nossa questão. Vamos ver se isso aqui cabe em algum item aqui. Olha só. Pode ficar até de verde para destacar. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Aí vem aqui. Bem como participar da definição das propostas educacionais. Então, o item 1 aqui está de acordo com o parágrafo único aqui do artigo 53. Agora vamos ver. O Estado deve assegurar a criança atendimento, tal, tal, tal. Vamos lá. Vamos voltar lá no nosso ECA. Ah, meu filho, sai daí. Vejamos aqui o que diz o artigo 54, inciso 4 do ECA. É devido o Estado assegurar a criança e o adolescente atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Vejamos o que diz nossa questão. Então, voltando aqui, o Estado deve assegurar a criança atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Aqui está atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, está correto o item 2. Correto aqui o item 2. Ah, meu Deus. O bebê acordou. Pronto. Agora vamos ver o item 3. O adolescente empregado aprendiz em regime familiar de trabalho, o aluno de escola técnica assistido em entidade governamental ou não governamental é vedado o trabalho. E aí, professor? Está certo isso? Vamos dar uma olhadinha no artigo 67. O adolescente empregado aprendiz em regime familiar de trabalho, o aluno de escola técnica assistido em entidade governamental ou não governamental é vedado o trabalho. Olha só. É vedado o trabalho. Vamos fixar isso aqui? Voltando aqui a nossa questão. Olha só. Olha só. Ao adolescente empregado aprendiz em regime familiar de trabalho, o aluno de escola técnica assistido em entidade governamental ou não governamental é vedado o trabalho. Olha só. Ao adolescente empregado aprendiz em regime familiar de trabalho, o aluno de escola técnica assistido em entidade governamental ou não governamental é vedado o trabalho. E olha só. Que bonitinho. Está igual, né? Está igual. Está não. Aqui tem um ponto. E aqui tem dois pontos. Por que aqui tem dois pontos? Porque, gente, olha só. É vedado o trabalho Que trabalho é vedado? É trabalho, esse tipo de trabalho Esse tipo de trabalho, esse tipo de trabalho E esse tipo de trabalho aqui É vedado o que? É vedado o trabalho noturno Realizado entre as 22 horas de um dia E as 5 horas do dia seguinte É vedado Deixa eu mudar de cor, vai ficar bonitinho Para o pessoal me xingar É vedado Trabalho perigoso, insalubre ou penoso É vedado o que ainda? É vedado Trabalho realizado em locais prejudiciais A sua formação e ao seu desenvolvimento Físico, psíquico, moral e social O que mais que é vedado? Mudar de cor Calma aí, fica bravo não É vedado o que? Trabalho realizado em horários e locais Que não permitam a frequência A escola Esses tipos de trabalhos aqui Que são vedados Não é genérico Cuidado com a generalização Então, para você fixar É vedado o trabalho noturno Perigoso Realizado em locais prejudiciais Realizado em horários e locais Que não permitam a frequência A escola Então, aqui está incorreto Não é vedado todo o trabalho É só vedado aqueles trabalhos lá Dos incisos do artigo 67 Então, correto aqui seria 1 e 2 apenas Onde tem 1 e 2 apenas aqui 1 e 2 a letra B de Bista Agora, deixa eu dar um recado aqui Para quem diz que não tem tempo Para estudar Deixa eu te mostrar aqui Opa Deixa eu mostrar para você aqui A hora que eu estou gravando este vídeo 3 e 40 da madrugada Do dia 4 de janeiro Estou gravando este vídeo Desde as 3 da manhã Do dia 4 de janeiro de 2023 Para quem não sabe Eu sou escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo Faz 20 anos Então, eu poderia estar dormindo Eu poderia estar descansando Eu poderia estar fazendo amor Mas não, eu estou aqui Poderia estar roubando um banco de madrugada Também não Mas eu estou aqui Então, não use a sua melhor desculpa Para não estudar Tem gente que arruma tudo Quanto é desculpa para não estudar Ai, porque eu trabalho Porque isso, porque aquilo Porque o sonho é seu Se vira O sonho é seu Se lasque para realizá-lo Não tem tempo durante o dia Estuda da madrugada Se vira O sonho é seu Eu poderia estar dormindo Mas estou aqui fazendo um vídeo para você Porque você não pode estudar também Nesse horário Então, não vem com desculpazinha não Eu sou chato Vamos para a próxima questão De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente É direito dos pais ou responsáveis de ciência Do processo pedagógico Bem como participar da definição das propostas educacionais Da participação no Conselho de Classe Anual Bem como na definição dos alunos aprovados para o próximo ano letivo De comunicar o Conselho e tutelar maus-tratos aos alunos pela escola Bem como de ficar responsáveis pelo acompanhamento desses alunos Dos projetos de desenvolvimento de educação financeira na escola Bem como de envolver seus filhos em oficinas e palestras realizadas pela escola Do projeto financeiro Bem como da administração da infraestrutura da escola E aí professor, qual a alternativa correta aqui? É questão fácil Mas para fixar A gente vai dar uma olhadinha no artigo 53 Parágrafo único Vamos lá Veja só o que diz o parágrafo único do artigo 53 É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico Bem como participar da definição das propostas educacionais Bonito Vamos lá na nossa questão É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico Bem como participar da definição das propostas educacionais Então aqui é de acordo com o estatuto do adolescente É direito dos pais ou responsáveis ter ciência de que? Vou pegar um verdinho aqui Do processo pedagógico Bem como participar da definição das propostas educacionais Já encontramos aqui a nossa alternativa De acordo com o parágrafo único do artigo 53 Alternativa A De abestado Vamos para a próxima questão Questão 4 Murilo é um adolescente de 15 anos que cursa o primeiro ano de ensino médio Ele é um aluno que participa muito das aulas Realizando perguntas aos professores e trazendo experiências de seu cotidiano Com a intenção de exemplificar sua compreensão sobre o que está sendo estudado De acordo com o estatuto da criança do adolescente A escola e seus profissionais devem Letra A Desconsiderar os exemplos de Murilo, pois não tratam do currículo formal Letra B Ouvir os exemplos de Murilo e colocá-los em conversa com os assuntos tratados na escola Explicar para Murilo que o conteúdo tratado na escola se diferencia de sua experiência na vida pessoal Solicitar que Murilo leia mais e realize pesquisas para problematizar suas opiniões Convocar a família de Murilo para entender a origem de suas experiências E aí professor, sabe ou não sabe essa questão aqui? Para responder essa questão você tem que saber Dois artigos, o artigo 57 A base dela é o artigo 57 e o artigo 58 Vamos primeiro no artigo 57 Vamos lá, artigo 57 do ECA Olha só o artigo 57 O poder público estimulará pesquisas e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia didática e avaliação Com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório Eu quero que você, depois, você vai copiar esse artigo 57 Agora vamos dar uma olhadinha no artigo 58 Vamos lá, artigo 58 Olha o que diz o artigo 58 No processo educacional, respeita-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente Garantindo-se a estes a liberdade da criação e acesso às fontes de cultura Então, mais uma, eu quero que você, depois, dê uma lida no artigo 58 E, se possível, se possível, não, anota isso no caderno, tá? Vamos voltar para a questão Voltando aqui para a nossa questãozinha Com base no artigo 57, a alternativa correta aqui vai ser a letra B Ouvir os exemplos de Murilo e colocá-los em conversa com os assuntos tratados na escola Se você não entendeu, se você ficou em dúvida aqui Aí você vai dar uma olhada novamente no artigo 58, tá? Aqui no artigo 58 E tentar entender por que as demais alternativas aqui estão incorretas E a letra B está correta de acordo com o artigo 57 Vamos para a questão 5 De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente É dever do Estado assegurar a criança e o adolescente Olha, esta questãozona aqui Está pedindo o quê? Espera aí Ela está pedindo entre as assertivas a uma incorreta Qual a única assertiva incorreta? Está pedindo aqui a incorreta Vamos ver se a gente consegue acertar aqui no chute ou no bom senso Vamos lá De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente É dever do Estado assegurar a criança e o adolescente Ensino fundamental, obrigatório, gratuito Inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria Isso aqui você não pode mais errar Isso aqui a gente já falou Isso aqui várias vezes Se você não for inscrito O problema é seu Mas para quem é inscrito aqui Sabe que isso aqui está certo De acordo com o artigo 54 Que a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino Pelo bom senso isso aqui está certo Está, né, professor? Vamos ao terceiro aqui Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência Preferencialmente na rede regular de ensino Sim, isso aqui você já sabe que está correto Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade Eita, e agora, professor? E agora? Vamos pôr a interrogação É 0 a 6 anos de idade? Não sei A gente vai dar uma olhadinha Aí vem aqui acesso aos níveis... Peste Acesso aos níveis mais elevados do ensino Da pesquisa e da criação artística Segundo a capacidade de cada um Isso aqui você que nos acompanha sabe que está correto Mas... Para quem não acredita em mim Vamos lá no ECA Eu gosto de mostrar os artigos para você fixar no coração Vamos lá no nosso ECAzinho Vamos lá Voltamos aqui no ECA No artigo 54 Olha só aqui o inciso 4 A gente já tinha visto Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade 0 a 5 anos de idade Lá na nossa questão está como Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos Não são 6 anos, né? Aqui esse 4 aqui está incorreto Então entre as assertivas há uma incorreta Qual a única assertiva incorreta? Essa 4 aqui que está aqui na letra D de doido A 4 Oh, meu pai Anja Paciência Por isso que o pessoal não se inscreve nesse canal Inscreve Quanto? 4 Se ficou na dúvida, professora Professor Dá uma olhadinha no artigo 54, tá? 54 Artigo 54 Olha Não é para ler o artigo É para você copiar no seu caderno Isso se você tiver compromisso com o seu sonho Mas se você é apenas um fanfarrão Uma fanfarrona Faz o que você achar melhor da sua vida Faz o que você achar melhor do seu sonho Estudar é coisa séria Estudar não é postar caderninho no Instagram Estudar não é postar tela do computador no Instagram Estudar é outra coisa, gente Estudar é outro nível Isso aí é para criancinhas Para adolescentes que querem aparecer Você está para estudar Não é para aparecer Aparece quando você for Se o seu nome estiver no diário oficial Aí você aparece bonito Eu estou a me perder aqui na questão 6 Vamos lá Questão 6 Eu sou chato, hein? De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente Lei 8.069 de 1990 Caso de suspeita Ou confirmação de castigo físico De tratamento cruel ou degradante De maus tratos contra criança ou adolescente E este se encontrar hipoteticamente Dentro da sala de aula Tendo o professor percebido O fato ocorrido Ele deverá obrigatoriamente Vamos dar uma olhadinha no artigo 56 É uma questão que é muito fácil Já vou lá no artigo 56 Para você fixar isso Olha só o artigo 56 Os dirigentes de estabelecimentos De ensino fundamental Comunicarão ao Conselho Tutelar Os casos de maus tratos Envolvendo seus alunos Reiteração de faltas injustificadas E de evasão escolar Esgotados os recursos escolares E elevados níveis de repetência Os dirigentes de estabelecimentos De ensino fundamental Comunicarão ao Conselho Tutelar Os casos de maus tratos Envolvendo seus alunos Reiteração de faltas E elevados níveis de repetência Então vamos lá Para a nossa questão Aqui ó De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente Lei 8.000 Em caso de suspeita Ou confirmação de castigo físico De tratamento cruel ou degradante De maus tratos contra criança ou adolescente E este se encontrar hipoteticamente Dentro da sala de aula Tendo o professor percebido O fato ocorrido Ele deverá obrigatoriamente Fazer o que Levar a criança ao posto médico Não Chamar os pais Não Informar o seu diretor E este informar o Conselho Tutelar Olha aqui Conselho Tutelar Informar o seu diretor E este informar o Conselho Tutelar Porque os dirigentes De estabelecimentos de ensino fundamental Comunicarão O Conselho Tutelar Os casos de maus tratos Tal, 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 tal Então fácil esta questão aqui Questão número 6 Muito fácil Dá para acertar aqui Por, pelo bom senso, né? Levar a criança ao posto médico próximo Chamar os pais Solicitar que alguém leve a criança para casa Afim de evitar constrangimento Não, né? Tem, tem, tem Há questões Que dá para a gente acertar Pelo bom senso Muitas das questões Dá para acertar Pelo bom senso Questão 7 Eita, o tamanho desta questão Falta uma Olha assim Eu sempre digo Principalmente naquelas Naqueles textos de língua portuguesa Que antes de você dar uma olhada Leir todo Todo o texto Dá uma olhadinha Primeiro Né? Aqui embaixo Aqui na No último enunciado Ou já nas questões Para ver se você consegue acertar A questão Sem precisar ler o texto todo Que às vezes Você lendo todo o texto Você pode Ficar com medo Pode ficar nervoso Pode ficar mais confuso Do que Do que não lendo E aqui, ó A gente já pegou uma dica aqui, ó Aqui ele já quer saber do artigo Olha aqui Que bonitinho Deixa eu marcar aqui Ele quer saber do artigo 53 Vamos ver se a gente consegue Pelo bom senso O poder público deve garantir vagas No mesmo estabelecimento de ensino Para irmãos Que frequentem a mesma etapa Os ciclos de educação básica Olha só Olha só Que bonitinho Vamos lá Ao menor Será assegurado o direito de contestar Critérios avaliativos adotados por seus educadores Desde que tenha apoio em instâncias escolares superiores Olha só Você que nos segue aqui Tem certeza absoluta Que esse item aqui está incorreto Por que que fala o que? Desde que obtenha apoio em instâncias escolares Quem vem estudando sabe que isso aqui está incorreto Letra C Ao menor será assegurado o direito Olha que a gente não leu A gente não leu nada disso aqui A gente está indo aqui pelo bom senso Ao menor será assegurado o direito de respeito Principalmente por seus educadores Que deverão orientar o pensamento da criança Em acordo com os princípios Que considera éticos E pertinentes ao desenvolvimento da criança e do adolescente Ao menor será assegurado o direito de respeito Principalmente por seus educadores Que deverão orientar o pensamento da criança Orientar o pensamento da criança Olha só Em acordo com os princípios que considera éticos Olha que coisa ridícula Vamos letrar D aqui A educação e a permanência na escola Serão pautadas no princípio da igualdade Ao menor é assegurado o direito de acesso Ao ensino de qualidade A manifestação de pensamento Ao direito de ser respeitado E ao dever de respeitar Conforme adquire Maturidade e entendimento Das regras da sociedade E tá Que fizeram Pra você entender isso aqui A gente vai ter que dar uma olhadinha no artigo 53 Vamos no artigo 53 E vou te mostrar Que tudo que dá aqui É só encheção de linguiça Vamos lá no artigo 53 Olha aqui o nosso artigo 53 A criança e o adolescente tem direito à educação Visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa Preparo para o exercício da cidadania E qualificação para o trabalho Asegurando o silêncio Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola Direito de ser respeitado por seus educadores Direito de contestar critérios avaliativos Podendo recorrer a instâncias escolares superiores Direito de organização e participação em entidades estudantis Acesso à escola pública e gratuita Próxima de sua residência Garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento A irmãos que frequentem a mesma etapa O ciclo de ensino da educação básica Voltamos lá pra nossa questão Então de volta aqui a nossa questão Vamos primeiro analisar a letra A O poder público deve garantir vagas No mesmo estabelecimento de ensino Para irmãos que frequentem a mesma etapa O ciclo de educação básica Olha só o que diz aqui o artigo 53, inciso 5 Acesso à escola pública e gratuita Próxima de sua residência Garantindo-se, olha aqui Garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento A irmãos que frequentem a mesma etapa O ciclo de ensino da educação básica O que está aqui é O poder público deve garantir vagas No mesmo estabelecimento de ensino Para irmãos que frequentem a mesma etapa O ciclo de educação básica Isso aqui está aqui Literalidade aqui do inciso 5 do artigo 53 Letra B aqui Ao menor será assegurado o direito de contestar critérios avaliativos Olha só, direito de... Inciso 3 aqui Direito de contestar critérios avaliativos Podendo recorrer a instâncias escolares superiores Ao menor será assegurado o direito de contestar critérios avaliativos Ok Adotados por seus educadores Desde que obtenha apoio a instâncias escolares Desde que obtenha apoio não Olha, direito de contestar critérios avaliativos Podendo recorrer a instâncias escolares superiores Agora aqui Ao menor será assegurado o direito de respeito Direito de ser respeitado por seus educadores Simples assim, direito de ser respeitado por seus educadores Isso aqui está Ao menor será assegurado o direito de respeito Ok Direito de respeito Principalmente por seus educadores Que deverão orientar o pensamento Não, gente Principalmente Parará, 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 não Olha só aqui a letra D A educação e a permanência na escola serão pautadas no princípio da igualdade Ao menor é assegurado o direito de acesso ao ensino de qualidade A manifestação de pensamento Ao direito de ser respeitado É o dever de respeitar conforme adquire maturidade E entendimento das regras da sociedade Aqui misturou um monte de coisa aqui O dever de respeitar aqui do menor Na verdade aqui ele queria que você soubesse O inciso 1 aqui do artigo 53 Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola Então aqui a alternativa correta aqui é a letra A de AB Estado Se você ficou na dúvida Copia tudo esse artigo 53 Dá uma pausa, dá uma lida total aqui nesse texto aqui Mas na verdade aqui você deveria saber o artigo 53 Sabendo o artigo 53 é aquilo que eu falo As bancas elas pedem a decoreba Elas pedem a letra da lei Elas pedem que você decore o artigo Que você decore o artigo De acordo com o estatuto da criança e do adolescente A criança e o adolescente tem direito à educação Visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa Preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho Vixe, a gente já leu isso aqui, não já? A gente já leu isso aqui em algum lugar do... É dever do Estado assegurar a criança e o adolescente exceto Ah, ele quer o exceto Ele quer o exceto Quer o exceto É dever do Estado assegurar a criança e o adolescente exceto Vamos aqui ver se a gente consegue acertar um chute Ensino fundamental obrigatório e gratuito Inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria Isso aqui você já está cansado de saber Atendimento em creche para a escola Criança de 0 a 6 anos Olha só, eles pegam umas coisinhas bichas pra caramba Aqui a gente acabou de ver isso aqui A gente já fez uma questão dessa aqui Eu já vou adiantar aqui Que você já sabe que isso aqui não é de 0 a 6 anos de idade, né? Você sabe que é 5 A gente ainda é doido Quer que eu te mostre? Vamos lá Olha só, no artigo 54, inciso 4 Atendimento em creche e pré-escola A criança de 0 a 5 anos, tá? 0 a 5 anos A gente já viu isso aqui várias vezes Então, não admito que você erre isso aqui E aqui está pedindo o exceto, né? A gente já achou aqui O exceto é a letra B Progressiva extensão de obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência Preferencialmente na rede regulada de ensino E na oferta de ensino noturno regular De acordo com as condições de um adolescente trabalhador Achamos exceto aqui Os demais aqui, se você ficou na dúvida Releia o artigo 54 Exceto aqui a letra B de beijo E falando em fazer questões Deixa eu te mostrar aqui Você que não conhece aqui O nosso sitezinho Temos aqui, ó Questões grátis pra você Que fica chorando Que não tem dinheiro Olha só Tem aqui mais de 2 mil questões grátis Falta eu colocar alguns aqui Que eu estou esquecendo Mais de 2 mil questões grátis Pra você baixar aqui no nosso site O link está na descrição do vídeo O Estatuto da Criança e do Adolescente Segura a Criança e ao Adolescente Igualdade de Condições Para acesso à escola e sua permanência Olha E permanência nela A gente viu isso aqui Isso aqui está correto A gente viu isso aqui Que isso aqui está correto Tá Isso aqui é o artigo 53 Deixa eu marcar aqui Que eu nem vou mais vê-lo Porque eu já estou com preguiça Artigo 53, exciso 1 Depois você dá uma olhadinha Colocação em família substituta Mediante guarda, tutela ou adoção Isso aqui está correto Isso aqui é o artigo 28 Mas eu digo para você que está correto É o artigo 28 Isso aqui O importante aqui O mais importante aqui No caso, né Seria esse artigo 53 Porque Nós estamos aqui estudando Do artigo 53 ao 59 Vai aparecer algumas questões É lógico, né Que vai Que a banca vai pedir Vai inserir outros artigos Agora aqui Intervenção arbitrária do Estado Na vida social, familiar e escolar Olha Esse aqui Mesmo que você não saiba nada Intervenção arbitrária Fica um pouco fora de contexto Intervenção arbitrária Do Estado na vida social Familiar e escolar Não tem como você achar Que uma alternativa Dessa aqui está correta Então isso aqui a gente já Já tira do rol Dever de todos Na prevenção de ameaça Ou violação dos direitos Dever de todos Na prevenção de ameaça Ou violação dos direitos Isso aqui É coerente, né Dever de todos Na prevenção de ameaça Ou violação dos direitos Isso aqui você dá uma Não sei quanto Isso aqui no artigo 70 Cadê? Artigo 70 No artigo 70 Nesse caso aqui Você Dava para acertar Essa questão aqui Por exclusão Você poderia ficar em dúvida Aqui nessa colocação Em família substituta Mediante guarda, tutela Ou adoção Mas As demais aqui Vamos ver se a gente Conseguiria acertar Isso aqui Por exclusão Olha só A gente ia estar Com certeza Que a 3 estava incorreta Você está com dúvida Nessa aqui Como vamos colocar Esse 2 aqui Ai caramba Como dúvida, tá? E isso aqui A gente tem certeza Que está errado Isso aqui A igualdade de condições A gente tem certeza Que está certo Dever de todos Na prevenção Ameaça ou violação Você, né Não tem como você Marcar isso aqui Como errado Então a gente fica Nessas duas aqui Marca a opção Que indica As afirmativas Corretas 1, 2 e 3 Está correta A 3 Você Marcou Que não está correta E a 2 A gente está na dúvida Então a gente Já descarta Aqui A letra A Descartamos Aqui a letra A 2, 3 e 4 Está correto 2 3 O 3 Você sabe Que não está Correto 3 Você já tem certeza Que não está Correto Então você já Descarta Também a letra B 1, 3 e 4 Desculpa 1, 3 e 4 Está correto O 3 Você já sabe Que não está Correto Tem certeza Interversão arbitrária Não Coloca isso Na sua vida Não Não tem como Alguém que Estuda para ser Professor Achar que Interversão arbitrária Do estado Na vida social Está correto Então você já Tira isso Aqui A 1, 2 e 4 Você ficou Na dúvida Porque você Não sabe Se o 2 Está certo Ou não Mas o 3 Você sabe Que está Incorreto Então olha só Por exclusão Aqui você acertaria Essa questão Aqui pelo bom senso Sobrou o que? Sobrou a letra D Sobrou a letra D Mesmo que você Não tenha Noção Do artigo 28 Mesmo que você Não tenha noção Do artigo 28 Mas você Tem noção Que o item 3 Aqui está Incorreto E olha Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui E ele está aqui Viu como dá Para acertar Questões Só pelo bom senso Tem que usar A cabecinha Encosta a tua Cabecinha No meu Ombro e chora Vamos para Questão 10 Questão 10 Questão 10 É grande Vamos lá Com base Na lei 8.069 De 13 de julho De 1990 Que dispõe Sobre o estatuto Da criança E do adolescente E da outras providências Marque a alternativa Incorreta A alternativa Incorreta É mais fácil De achar De que a correta Então Vamos lá Ver aqui Alguma coisa Que esteja Que seja um absurdo Vamos lá Ou que seja Incoerente Vamos lá Compete ao poder público Recenciar os educandos No ensino fundamental Fazer-lhes a chamada E zelar junto aos pais O responsável Pela frequência A escola Vamos pôr aqui Uma interrogação Que talvez você não saiba Aí vamos aqui É dever da instituição De ensino Clubes e agremiações Recreativas E de estabelecimentos Cogêneres A segurar medidas De conscientização Prevenção E enfrentamento Ao uso Ou dependência De drogas ilícitas Isso aqui Se você Pensar um pouco A gente já Deu uma A gente já viu Isso aqui Eu vou marcar Como correto Porque você Já viu A gente fez duas questões Duas ou três questões A gente viu A questão sobre isso aqui A gente viu Vai por mim Agora no No processo educacional Respeitar-se Os valores culturais Artísticos E históricos Próprios Do contexto social Da criança Do adolescente Garantindo-se a isso A liberdade de criação E acesso Às fontes de cultura A gente viu Isso aqui também A gente viu Isso aqui também A gente viu lá A gente deu uma lida Lá no artigo 58 Volta lá no artigo 58 Que você vai Ter certeza A gente está na dúvida Na letra A Agora vejamos a letra D Os dirigentes De estabelecimento Do ensino fundamental Deverão comunicar O conselho tutelar Os casos De maus tratos Envolvendo seus alunos Reiteração De faltas injustificadas E de evasão escolar Aqui está ok Assim que ocorrido Assim que ocorrido Antes das providências Escolares E elevados níveis De repetência Olha, eles colocaram aqui Essa parte Assim que ocorrido Antes das providências Escolares Isso aqui é o artigo 56 Isso aqui está incorreto Essa parte aqui Não tem lá no artigo 56 Vou te mostrar Vou deixar eu mostrar Para você lá Olha só o artigo 56 Os dirigentes De estabelecimentos De ensino fundamental Comunicarão O conselho tutelar Os casos De maus tratos Envolvendo seus alunos Reiteração De faltas injustificadas De evasão escolar Esgotados Os recursos escolares E elevados níveis De repetência Fixa isso aqui Veja só o artigo 56 Não tem isso aqui Assim que ocorrido Antes das providências Escolares O que mais parece Com isso aqui Isso aqui Reiteração de faltas Justificadas E de evasão escolar Aí aqui Depois de evasão escolar Tem o que? Esgotados Os recursos escolares Esgotados Os recursos escolares Aqui eles colocaram Assim que ocorrido Antes das providências Escolares Você está vendo O que é que você decore Que você decore O artigo Aí nesse No meio de um Ele pega Um inciso De um artigo E coloca Alguma palavrinha Para te enganar Então essa aqui A letra D Aqui É a incorreta Nesse caso Aqui A letra D Aqui vai ser A incorreta Essa aqui Não foi fácil Não Que ele colocou Aqui os textos Né O meio Não foi Essa questão 10 aqui Não foi uma questão Fácil não Aqui Os municípios Com apoio dos estados Da união Deverão estimular E facilitar A destinação De recursos E espaços Para programações Culturais Esportivas E de lazer Voltadas para Infância e juventude Esse aqui É o artigo 59 Cadê Ele Os municípios Com apoio dos estados Da união Estimularão E facilitarão A destinação De recursos E espaços Para programações Culturais Esportivas E de lazer Voltadas Para a infância E juventude Aí você pode Falar assim Ai meu Deus do céu Mas é muita coisa É muito não sei o que É muita coisa Se você fizer Questões Fazer Refazer Seguir nossas dicas Você copiar A resposta correta Da questão Que você errar Vai chegar Uma hora Que você vai Acertar isso aqui Você vai perceber Quando mudar Alguma coisinha No artigo Quando colocarem Algum Alguma palavra Para te enganar Esse 54 Vamos dar uma olhadinha No artigo 54 Parágrafo 3º Compete ao poder público Recenciar os educandos No ensino fundamental Fazer-lhes a chamada E zelar junto aos pais O responsável Pela frequência A escola É a letra A Compete ao poder público Recenciar os educandos No ensino fundamental Fazer-lhes a chamada E zelar junto aos pais O responsável Pela frequência escolar Então essa aqui Está correta Aqui Artigo 54 Parágrafo 3º Essa questão aqui Foi a mais chatinha Que a gente encontrou Essa aqui está correta Não se sinta incapaz Você é capaz Não se sinta Ah, eu não vou aprender isso Eu não vou fazer aquilo Eu não quero O problema de muita gente É querer Fórmulas mágicas Ninguém quer estudar Se você procura A fórmula mágica Você não vai passar Nunca em concurso A magia do concurso Está em você Sentar E estudar De verdade Você tem que focar Foca nos seus estudos Foca no seu sonho O sonho é seu Capítulo 2 Das atribuições do Conselho Artigo 136 São atribuições do Conselho Tutelar 1 Atender as crianças e adolescentes Nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, 1 a 7. 2 Atender e aconselhar os pais ou, responsável, aplicando as medidas previstas no artigo 129, 1 a 7. 3 Promover a execução de suas decisões, podendo para tanto A requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança b. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações 4. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente 5. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência 6. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, de 1 a 6, para o adolescente autor de ato infracional 7. Expedir notificações 8. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário 9. Assessorar o Poder Executivo Local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente 10. Representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3º 11. Inciso 2, da Constituição Federal 11. Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural 12. Promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes Parágrafo único Artigo 137. Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinente o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. Artigo 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse O artigo 137 do Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, determina que as decisões do Conselho Tutelar a pedido de quem tenha legítimo interesse somente poderão ser revistas Olha, artigo 137. Vamos já pular para o artigo 137, porque aqui a gente quer mostrar a coisa como é que é Olha aqui nosso artigo 137. Se você nunca leu o artigo 137, leia agora Artigo 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária Olha só isso aqui, olha só isso aqui, olha só poderão, somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária Marca isso aí, olha só poderão ser revistas pela autoridade judiciária, isso aqui que você precisa Vamos voltar lá para a nossa questão então, vejamos a nossa questão Então o artigo 137 do Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, determina que as decisões do Conselho Tutelar a pedido de quem tenha legítimo interesse Somente poderão ser revistas, a gente acabou de ver o que? Pela o que? Pela autoridade o que? Pelo Procurador-Geral da Justiça? Não Pela Defensoria Pública? Não Pelo Ministério Público do Trabalho? Não Pela autoridade judiciária? Acabamos de ver, veja como é fácil Veja como é fácil pela autoridade judiciária de acordo com o artigo 137 Vamos para a questão número 2 Marcia, professora da Escola Criança Feliz, ao saber que um aluno muito faltoso está envolvido com pequenos furtos Procura a diretora da escola em busca de seu apoio para resolver juntas o caso e sugere que o fato seja encaminhado ao Conselho Tutelar No entanto, a diretora acredita que o encaminhamento seja desnecessário, pois expõe alunos e funcionários inutilmente Para ela, o Conselho Tutelar é, na verdade, um tipo de delegacia para crianças De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente A sinal alternativa é que não, cuidado em sempre, que não condiz com as atribuições do Conselho Tutelar E as atribuições do Conselho Tutelar estão lá no nosso querido artigo 136 que nós vamos dar uma visitada Vamos lá Olha aqui o nosso artigo 136 das atribuições do Conselho Tutelar São atribuições do Conselho Tutelar Deixa eu primeiro voltar novamente aqui nas questões Para a gente pegar as alternativas que fica mais fácil Então a letra A é requisitar certidões de nascimento de óbito de criança ou adolescente quando necessário Vamos ver se a gente encontra isso Requisitar certidões de nascimento Requisitar certidões de nascimento Será que tem lá? Vejamos Promover requisitar serviços públicos Representar, encaminhar Requisitar certidões de nascimento de óbito de criança ou adolescente quando necessário Então a letra A aqui está correta Requisitar certidões de nascimento de óbito de criança ou adolescente quando necessário Agora vamos aqui atender e aconselhar os pais ou responsáveis aplicando desde advertência até destituição de tutela Ficou esquisito aqui, mas vamos dar uma olhadinha lá No 136, vamos lá Atender as crianças e adolescentes Lá é atender e aconselhar os pais, né? Atender e aconselhar os pais ou responsáveis aplicando as medidas previstas Aplicando as medidas previstas do artigo 129, inciso 1 a 129, inciso 7 Atender e aconselhar os pais ou responsáveis aplicando as medidas previstas no artigo 129, 1 a 7 Vamos ver o que diz essa 129, 1 a 7 Vamos lá Então fixando aqui, ó Conselho de tutelar ele vai aplicar apenas essas medidas aqui, ó Encaminhamento a serviços e programas oficiais, inclusão em programa oficial, encaminhamento a tratamento psicológico, encaminhamento a cursos ou programas, obrigação de matricular o filho, obrigação de encaminhar a criança e advertência Aí na nossa questão lá, atender e aconselhar os pais ou responsáveis, ok, está ok Aplicando desde a advertência à destituição de tutela Destituição de tutela, não Destituição de tutela, não Então já achamos aqui a alternativa que não condiz com as atribuições do conselho tutelar E aqui requisitar serviços públicos nas áreas de saúde Vamos ver aqui, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde O 136, vamos lá Requisitar serviços públicos na área de saúde Aqui, ó O 136, inciso 3, a linha A Está correto, é lógico, né Já achamos Isso aqui está correto Está correto Atender as crianças e adolescentes em caso de falta, omissão e abuso dos pais ou responsável aplicando as medidas previstas Atender as crianças e adolescentes Eu vou mostrar para você aqui, opa Atender as crianças e adolescentes Você vai decorar Decorar aqui, ó Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 90 Aplicando as medidas previstas no artigo tal, 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 tal Depois você dá uma olhadinha nos artigos 98 e 105 98 e 105 E no artigo 101, inciso 1 a o 7 Tem que estudar, gente Tem que estudar Então, como já achamos aqui, isso aqui está correto Então, o gabarito aqui é a letra B De boas festas A letra B aqui não condiz com as atribuições do Conselho Tutelar Vamos para a questão 3 De acordo com a lei federal 8069, artigo 136, entre outras Entre outras, é a atribuição do Conselho Tutelar Vamos lá É a atribuição do Conselho Tutelar Contratar e arcar com as despesas de tratamento psicológico de criança ou adolescente Gente, aqui nem precisa a gente dar uma olhadinha, né? Nem precisa, não precisa O Conselho Tutelar vai arcar com despesas de tratamento psicológico? Não, não, a gente nem vai olhar lá Determinar a perda da guarda da criança ou adolescente vítima de maus tratos O Conselho Tutelar tem o poder de determinar a perda da guarda Olha, você não vai ter mais a guarda Não, gente Nem Isso aqui é coisa da justiça É o judiciário Não vai Isso aqui você não pode errar Fornecer material didático, escolar, transporte e assistência à saúde para criança ou adolescente vulnerável Isso aqui é competência do Conselho Tutelar? Não, né? Não tem como errar também Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário? Vamos ver Realizar o tratamento psiquiátrico de pais ou responsáveis ao qual o Conselho Tutelar vai realizar o tratamento psiquiátrico? Nem precisa a gente dar lá nos artigos Essa aqui você não precisa decorar nada Aqui é só questão de bom senso, né? É requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário Quer que eu te mostre isso? Vamos lá Vou te mostrar Requisitar, requisitar Vamos ver aqui, providenciar Requisitar Cadê encaminhar? Cadê? 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 Encaminhar a autoridade dos casos de competência Providência providenciar Encaminhar a autoridade dos casos de sua competência Peraí Requisitar Requisitar certidões Requisitar certidões Calma, gente Eu me perdi aqui Eu esqueci a pergunta Requisitar Aqui, ó Requisitar Serviços públicos Atender, promover Cadê requisitar, meu Deus? Aqui é requisitar certidões Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário Estou mais perdido do que cachorro quando cai de mudança Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário Então, aqui a letra D aqui você viu lá no artigo 136, inciso 8, né? Voltamos aqui Inciso 8, é isso mesmo 136, inciso 8 Aqui a gente vai decorar todos esses incisos Incisos De acordo com o artigo 136 do Estatuto da Criança ou Adolescente São atribuições do Conselho Tutelar, dentre outras A de garantir a frequência de todos os alunos nas escolas Garantir a frequência Isso aqui é atribuição Gente, não cai Não, não, não Já vamos matar isso aqui Prestar serviços nas áreas de saúde e educação O Conselho Tutelar agora é posto de saúde Prestar serviços nas áreas de saúde, educação, serviço social, trabalho e segurança dos programas de atendimento aos direitos da criança e do adolescente Não, nada a ver Encaminhar a autoridade judiciária os casos de sua competência Isso aqui ficou bonito Emitir certidões de nascimento Quem emite certidões de nascimento? É o cartório ou o Conselho Tutelar? Não tem como você errar isso, né? Destituir o poder paterno sempre que comprovar, abandono ou maus tratos Ele tem esse poder aqui O poder do judiciário, o Conselho Tutelar tem esse mesmo poder? Não, olha aqui Ficou aqui entre Ficamos só na letra C Já vamos marcar a letra C Veja que não é difícil as questões aqui Se por eliminação você consegue acertar Vejamos aqui qual é o inciso aqui do 136 Encaminhar a autoridade judiciária os casos de sua competência Encaminhar a autoridade judiciária os casos de sua competência Encaminhar a autoridade judiciária os casos de sua competência Questão número 5 Vamos rapidinho que está fácil Está mais fácil do que comer bolinho aniversário de criança Compete ao Conselho Tutelar segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente O ECA Lei nº 8.069 é a seguinte atribuição Auxiliar os pais na educação dos filhos? Olha só O Conselho Tutelar vai auxiliar os pais na educação dos filhos mediante medidas só deseducativas? Vai auxiliar? Você já ouviu falar nisso? Não, né? Pleitear junto ao Poder Judiciário a suspensão ou perda do poder familiar O Conselheiro lá do Tutelar Ele pode pedir ao juiz Pleitear junto ao Poder Judiciário A suspensão ou perda do poder Não, né gente? Isso aqui Ele pode fazer isso aqui ao Ministério Público Expedir notificações? Vamos deixar isso aqui em alerta Proporcionar na sua sede atendimento psicológico para crianças, adolescentes e respectivas famílias Não, né? Não, não, não Isso aqui não tem nada que ver com nada Ficamos aqui por exclusão na letra C Expedir notificações Vamos lá no ECA Expedir aqui, ó De cara aqui, ó Expedir notificações Expedir notificações, tá? Vai marcando isso no coração Questão 6 Vamos para a questão 6 Olha, a questão 6 é grande De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, lei 8.069 de 90 O Conselho Tutelar é órgão permanente autônomo Não jurisdicional Encarregado pela sociedade Diz ela pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente São atribuições do Conselho Tutelar Vamos lá São atribuições do Conselho Tutelar Promover e restringir na comunidade e nos grupos profissionais Ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos Em crianças e adolescentes Então vamos, vamos dar uma olhadinha aqui nesse promover e restringir Vamos lá no ECA aqui Promover e restringir Vamos aqui Promover execução Representar Encaminhar Providenciais Pedir Promover Promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais Ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos Em crianças e adolescente Promover e incentivar Promover e incentivar Lá está o que? Promover e restringir Olha aqui Promover e restringir Não, né? Então já sai do ar Assessorar o poder legislativo local na elaboração da proposta orçamentária Para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente Deixa eu marcar de amarelinho que é melhor de ler, né? Assessorar o poder legislativo local na elaboração da proposta orçamentária Para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente O que diz o ECA sobre isso? Vejamos Olha só Inciso 9 Assessorar o poder executivo local na elaboração da proposta orçamentária Para planos e programas de atendimento Opa Aqui está bom Assessorar Falhou aqui Assessorar o poder executivo Olha, poder executivo local Lá está o que? Assessorar o poder legislativo local Poder legislativo Então está errada Agora vem aqui Representar ao Ministério Público Para efeito das ações de perda ou continuação do poder familiar Após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou adolescente junto à família natural Representar ao Ministério Público Marca esse trechinho aí para a gente encontrar aqui Representar Representar ao Ministério Público Para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar Após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural Vamos destacar isso aqui e levar lá para a questão Então vamos ver aqui Representar ao Ministério Público Está aqui Representar ao Ministério Público Para efeito das ações Para efeito das ações de perda Para efeito das ações de perda ou suspensão Olha aqui Aqui está Ou continuação Aqui os caras sacaneiam Ou continuação Olha só o que eles colocaram aqui para te enganar Ou continuação do poder familiar Na verdade é Olha Perda ou suspensão Perda ou suspensão Consegue aqui Aqui colocaram continuação Então por isso que a letra C está errada Agora vamos Letra C está errada Aqui também está errado Requisitar serviços públicos Nas áreas de saúde, habitação, educação, serviço social e previsão Vamos colocar amarelo Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde Habitação, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança É isso mesmo? Requisitar Vamos lá Aqui a gente vai até aprender Esse requisitar está aqui em cima Que eu vi agora há pouco Aqui Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança Requisitar Requisitar não tem aquela parte lá Da habitação Requisitar serviço Deixa eu destacar e levar para a questão lá Para ficar melhor de visualizar Voltando aqui a nossa questão Né bebê Olha aqui Vamos lá Requisitar vamos marcando aqui ponto a ponto Requisitar serviços públicos Tem aqui embaixo Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde Nas áreas de saúde Educação Educação, serviço social Previdência do trabalho e segurança Não tem habitação Olha só Tá vendo? Por isso que está errada a questão aqui Que a gente Você vai Eu acredito que se você acompanhar esse vídeo Duvido que você erre questões aqui Dos artigos 136 e 137 Principalmente o pessoal de São Paulo Que vai fazer concurso agora no dia 8 de janeiro E que esse artigo vai ser bem cobrado Esses artigos serão bem cobrados Então aqui só restou a letra E Encaminhar Ao Ministério Público Notícia de fato que constitua Inflação administrativa Ou penal contra os direitos da criança ou adolescente Quer ver isso aqui lá? Encaminhar ao Ministério Público Vamos dar uma olhadinha lá Encaminhar ao Ministério Público Encaminhar 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 Vou dar uma cor Roxa Encaminhar Encaminhar Não está pegando Nós vamos aqui Encaminhar ao Ministério Público Notícia de fato que constitua Inflação administrativa ou penal Contra os direitos da criança e do adolescente É o que está aqui na nossa letra alternativa E de Eita nós que eu estou sabendo é tudo Vamos para a questão Sete Sétima questão Dentre as atribuições do Conselho Tutelar Uma delas é requisitar serviços públicos Nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência do trabalho e segurança Assinado a alternativa Assinado a alternativa Incorreta Vamos lá É a incorreta, bebê Incorreta, hein É Incorreta Letra A Os membros do Conselho Tutelar podem requisitar vagas nas instituições de ensino Vamos ver se isso aqui está correto Os membros do Conselho Tutelar podem requisitar Não, vamos ver se a gente consegue ver aqui uma esquisita É melhor É melhor Vamos ver se a gente Quando é incorreto aqui a gente tenta procurar uma esquisita Pelo bom senso Vamos lá O Conselho Tutelar podem encaminhar as crianças e adolescentes para áreas de atendimento à saúde Sim, né Aos membros do Conselho Tutelar é vedada a intervenção na área de saúde Olha, a gente acabou de ver aqui, ó Dentro das Olha só, gente Tem coisas Vamos apagar aqui Isso aqui é para você que ainda não fez concurso Que vai prestar concurso pela primeira vez Tem que ser estratégico No desespero, você não sabe Você procura Em algum lugar vai ter alguma dica Vê só Vamos lá para você que é Marinheiro de primeira viagem Dentre as atribuições do Conselho Tutelar Uma delas é requisitar serviços públicos Olha, então Você já sabe aqui Que o Conselho Tutelar pode requisitar serviços públicos Mas quais serviços públicos que o Conselho Tutelar Pode requisitar? Ele pode requisitar serviços públicos nas áreas de saúde Serviços públicos na área de educação Serviço público na área de serviço social Serviço público na área de previdência Serviço público na área de trabalho e segurança O Conselho Tutelar pode requisitar alguns serviços nesses quesitos Agora, quais desses aqui ele não pode? Olha só Os membros do Conselho Tutelar podem requisitar vagas nas instituições de ensino Instituição de ensino Está o que aqui? Educação Certo? Instituição de ensino O Conselho Tutelar pode encaminhar as crianças e adolescentes para áreas de atendimento à saúde Está aqui Saúde Vou mudar aqui para vermelho Olha aqui Saúde Está aqui Saúde Aos membros do Conselho Tutelar é vetada a intervenção na área de saúde Aqui, olha Ele pode requisitar serviço na área de saúde Aqui está dizendo, olha Aos membros do Conselho Tutelar é vetada a intervenção na área de saúde Não, não é vetado nada aqui Aos membros do Conselho Tutelar são atribuídas as funções de acompanhamento ao serviço social Está aqui, olha Serviço Social Ele pode sim acompanhar ao serviço social Então aqui tem coisas que você Ai, mas é muita coisa para estudar Mas tem questões Há questões que você consegue acertar pelo bom senso Então a alternativa aqui incorreta Aqui a letra C, né Colocar de azul, não Colocar de vermelho Aos membros do Conselho Tutelar é vetada a intervenção na área de saúde Letra C Sétima questão Sétima questão De acordo com o artigo 136, inciso 2 de 3, a linha A Inciso 4, inciso 8, inciso 12 da lei nº 8.069 O ECA, o Estatuto da Criança do Adolescente São atribuições do Conselho Tutelar, exceto Olha, outro exceto Então a gente vai pegar aqui um esquisito Já que você não sabe esses incisos todos Vamos lá Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde A gente acabou de ver isso aqui Então, requisitar serviços Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança A gente acabou de ver isso aqui A gente acabou de ver isso na questão anterior Acabamos de ver aqui Quando necessário Se já viu isso aqui Se já sabe que está correto Colocar de amarelo Não, colocar de verde Requisitar certidões de nascimento de óbito Da criança e do adolescente quando necessário É azul Vou colocar aqui azul Então aqui está certo O azul e o verde estão certo Arquivar ações beneficentes Sobre os sintomas de maus tratos Em crianças e adolescentes Para não gerar conflitos nas comunidades Olha só Precisa você saber Esses incisos aqui Para responder O pessoal fala que eu sou chato Eu sou chato mesmo Olha, mas eu quero abrir sua mente Preste atenção De acordo com o artigo 132,3,4,7 e12 do ECA Você precisa saber tudo isso aqui Para saber que isso aqui está errado Arquivar ações O conselho de tutelar tem o poder de arquivar ações Tem que ter bom senso também para acertar questões Tem que ter bom senso também Está na cara que está errado Vamos aqui Se você não viu isso aqui Vamos dar uma olhadinha Encaminhar ao Ministério Público É lógico que isso aqui está errado Isso aqui vai estar certo Mas onde é que está isso aqui Vamos lá Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato Encaminhar notícia de fato Encaminhar notícia de fato Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato Que constitua infração administrativa ou penal contra direitos da criança e do adolescente Não está difícil, hein? Não está difícil Vamos para a questão 9 A respeito Eu chamo da cor aqui A respeito do conselho de tutelar Sinal V para a afirmativa verdadeira E F para a falsa Vamos lá O conselho Vamos ver se a gente consegue acertar isso aqui Sem olhar lá a lei Vamos lá O conselho de tutelar Para executar suas decisões Pode requisitar serviços públicos Nas áreas de saúde e educação Ah, isso aqui você já sabe Pode sim Isso aqui é verdadeiro Isso aqui é verdadeiro Verdadeiro Vou colocar verde e azul Verde e verdadeiro Olha só Sempre que tiver assim de marcar Verdadeiro, falso, certo ou errado Essas coisas Você já vem aqui O primeiro aqui a gente sabe que é verdadeiro Porque nós já vimos isso aqui várias vezes Aí você vem aqui Aí você vem aqui O primeiro aqui está dizendo que é falso Então você já elimina essa alternativa A aqui Você já elimina aqui O B está falando que aqui é Que o primeiro lá é falso Também você já elimina essa daqui Aí o E aqui também fala que é falso Aí você já elimina Então você ficou aqui Com 50% de chances de acertar Aí você acha que ficou Verdadeiro, falso e falso E verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro Vamos lá O conselho tutelar deve centralizar as ações de treinamento Para que as famílias reconheçam indícios Reconheçam indícios de maus tratos em crianças e adolescentes Vamos fingir que você não sabe isso Está em dúvida Está em dúvida E a gente ainda ficou na dúvida aqui Não sabe se é verdadeiro ou se é falso Aí a gente chega aqui No último O conselho tutelar Pode internar Compulsoriamente Olha só que absurdo O conselho tutelar pode internar Crianças ou adolescentes Em programas de auxílio, orientação e tratamento Alcoólatras e toxicômonos Se você falar que isso aqui está certo Reveja seus estudos Então a gente vai ter certeza Que isso aqui está falso Temos certeza que isso aqui está falso Então a gente já sabe que Essa aqui já descarta Acerta essa aqui Então ficamos com o que? Com a alternativa C Viu? Por exclusão a gente consegue acertar É lógico que tem que ter um pouco de bom senso Então a letra C aqui Vamos para a questão 10 Questão 10 De acordo com o artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente São atribuições do conselho tutelar Exceto Exceto Acredito Dando uma pausa aqui Exceto Acredito que você já tenha feito a sua inscrição em nosso canal Né bebê? É Já fez a inscrição? Estou com fome Estou com fome? É Fala assim Se inscreve professor Se inscreve no nosso canal Se inscreve no nosso canal Aí Porque agora eu vou comer o que? Então Continuando Exceto Encaminhar a autoridade judiciária Os casos de sua competência A gente já viu isso aí Encaminhar a autoridade judiciária Vamos ver lá Se está certo Encaminhar a autoridade judiciária Para a gente não ter dúvida Encaminhar Vou ver aqui Encaminhar Já está aqui Encaminhar a autoridade judiciária Os casos de sua competência Está certo Muito bem Encaminhar a autoridade judiciária Os casos de sua competência Pode encaminhar Delegacia De polícia Notícia de fato Olha só A gente já viu isso aqui Encaminhar Lembra aqui da notícia de fato? Está até no roxo aqui Para a gente Encaminhar Encaminhar o ministério público Notícia de fato Como for notícia de fato Aí você já se liga Ao ministério público Encaminhar o ministério público Notícia de fato Aqui está Encaminhar a delegacia Não, cara Não Encaminhar a delegacia Não Então aqui A gente já achou aqui O exceto aqui O A outra aqui Expedir Expedir notificações Será que Notificações Está certo Aqui Expedir notificações Está aqui Bonitinho Expedir notificações Requisitar certidões De nascimento Deixa eu ver Requisitar certidões De nascimento Aqui Requisitar certidões De nascimento De óbito Requisitar Requisitar Certidões De nascimento De óbito De criança e adolescente Quando necessário E assessorar O poder executivo A gente já viu isso aí Que a gente viu Uma questão Que trocaram Que o executivo Pelo legislativo Então isso aqui Está correto E a alternativa O exceto Aqui é a letra B De Bora estudar Vamos para a questão 11 Questão Número 11 Às vezes o bebê Atrapalha aqui Gente Mas é normal Que mora eu e ele Sozinho Só nós dois Esse menino Me deixa doido Das atribuições Do conselho De acordo Com o estatuto Da criança E do adolescente Artigo 137 Podemos afirmar Aqui O artigo 137 Foi a primeira Questão Que a gente fez Se você chegou Até aqui É porque Você já sabe Então vamos lá Questão 11 Questão 11 Cadê Aqui As decisões Do conselho Tutelar Somente poderão Ser revistas Pela autoridade Judiciária A pedido De quem Tenha legítimo Interesse As decisões Do conselho Somente poderão Ser revistas Pela autoridade Judiciária A pedido De quem Tenha legítimo Interesse Vamos olhar Artigo 137 Se você esqueceu Olha só O que diz O 137 As decisões Do conselho Tutelar Vai colocar Só conselho Somente poderão Ser revistas Pela autoridade Judiciária A pedido De quem Tenha legítimo Interesse As decisões Do conselho Tutelar Somente poderão Ser revistas Pela autoridade Judiciária Já está aqui A respostinha Aqui Ele quer saber Se você sabe Exatamente O que diz A letra Do artigo 137 O 137 Diz que As decisões Do conselho Tutelar Somente poderão Ser revistas Pela autoridade Judiciária A pedido De quem Tenha legítimo Interesse E os demais Aqui São do artigo 136 E seus Incisos Requisitar Certidões Pedir notificações A gente já viu Encaminhar O ministério Público Notícia De fato A gente também Já viu Então vamos Para a questão 12 O estatuto Da criança E do adolescente Apresenta As seguintes Atribuições Para o conselho Tutelar Exceto Olha que Exceto A gente pode Tentar Acertar Por esse Pelo bom senso Ou por exclusão Vamos lá Assessorar O poder Legislativo Gente A gente olha Olha como eles Repetem Assessorar O poder Legislativo Local A gente viu Que é O poder Executivo Local Então já Achamos Aqui A alternativa Incorreta O exceto Aqui A alternativa Incorreta É a letra A Que está Na cara Que é Essa letra A Então vamos Para a questão 12 Já 12 não Vamos para 13 O conselho Tutelar É órgão Permanente Autônomo Não Jurisdicional Encarregado Pela sociedade De zelar Pelo cumprimento Dos direitos Da criança E do adolescente Com base No estatuto Da criança E do adolescente É correto Afirmar Olha só É correto Afirmar O exercício Efetivo Da função De conselheiro Constituirá Serviço Público Relevante Gratuito E estabelecerá Presunção De idoneidade Moral Vamos dar uma olhadinha Lá no ECA Vamos lá Olha só O que diz O artigo 135 Aqui do ECA O exercício Efetivo Da função De conselheiro Constituirá Serviço Público Relevante E estabelecerá Presunção De idoneidade Moral Então vamos Voltar Na nossa questão Vamos lá Na nossa questão Aqui Primeira letra A O exercício Vamos marcar De verde O exercício Efetivo Da função De conselheiro Constituirá Serviço Público Relevante Constituirá Serviço Público Relevante E estabelecerá Presunção De idoneidade E estabelecerá Presunção De idoneidade Não tem essa parte Gratuito Aqui Porque o conselheiro Ganha algum dinheirinho Então a alternativa Aqui está errada Para candidatura A membro Do conselho Tutelar Exigida Idade Superior A 18 Anos Vamos ver lá Vamos dar uma olhada Estamos aqui No 136 Olha só Para candidatura A membro Do conselho Tutelar Serão exigidos Os seguintes requisitos Reconhecida Idoneidade Moral Idade Superior A 21 Anos E residir No município São 21 Anos Aqui tem o que? Idade superior A 18 Não São 18 Idade superior A 18 Anos Não É atribuição Do conselho Tutelar Requisitar Certidões De nascimento E de óbito De criança Adolescente Quando necessário Isso aqui Dar certo A gente viu Isso aqui Gente Você viu Você não pode ter esquecido Não pode ter esquecido E letra D As decisões Do conselho Tutelar Somente Poderão ser revistas Pela autoridade Judiciária Pedido do Ministério Público Isso aqui É o artigo 137 Você viu Que não tem Essa parte Aqui final Do Ministério Público Vamos lá Olha só Olha só 137 As decisões Do conselho Tutelar Somente Poderão ser revistas Pela autoridade Judiciária Pedido de Quem tenha Legítimo Interesse Não é Ministério Não está falando Aqui Ministério Público Não quer dizer Que o Ministério Público Não tenha Legítimo Interesse Mas A letra Da lei Diz o que As decisões Do conselho Tutelar Somente Poderão ser revistas Pela autoridade Pela autoridade Judiciária A pedido De quem Tenha Legítimo Interesse Então Está Errado Aqui Tá Está Errado Então a letra C Aqui É a alternativa Correta É a atribuição Do conselho Tutelar Requisitar Certidões Ah tá Faltou A gente Vê lá Certidões Tá aqui Requisitar Certidões Promover Incentivar Requisitar Aqui Inciso Requisitar Certidões De nascimento De óbito De criança Ou adolescente Quando necessário Vamos para a questão Qual questão Agora 14 Vamos para a questão 14 O conselho Tutelar É órgão Permanente Autônomo Não Jurisdicional Encarregado Pela sociedade Diz ela Pelo cumprimento Dos direitos Da criança E do adolescente Definidos Na lei 8.069 De 13 De julho De 1990 Em cada município E em cada Região Administrativa Do Distrito Federal Haverá no mínimo Um conselho Tutelar Como órgão Integrante Da administração Pública Local Composto De 5 membros Escolhidos Pela população Local Para mandato De 4 anos Permitida Uma recondução Mediante novo Processo De escolha São atribuições Do conselho Tutelar Ele fez todo Esse poema Só para perguntar O 136 São atribuições Do conselho Tutelar Vamos lá Requisitar Serviços públicos Nas áreas De saúde Educação Serviço social Previdência Social Isso aqui Você já Já sabe Que está correto A gente já Leve isso aqui Umas 300 vezes Então Já está Correto Providenciar A medida Estabelecida Pela autoridade Judiciária Para o adolescente Autor De Eita Calou tudo Aqui Do ato Infracional Providenciar A medida Estabelecida Pela autoridade Judiciária Para o adolescente Autor De ato Infracional Vamos dar Olhadinha No 136 Que a gente Não leu Isso ainda Vamos lá Providenciar Onde tem Esse providenciar Providenciar Representa Providenciar Está aqui Providenciar A medida Estabelecida Pela autoridade Judiciária Dentre as Previstas Nos artigos 101 De 1 a 6 Para o adolescente Autor De ato Infracional Então Aqui está Correto Providenciar A medida Estabelecida Pela autoridade Judiciária Para o adolescente Autor De ato Infracional Requisitar Certidões De nascimento E óbito A gente já Sabe Que está Certo A gente já Viu Isso aqui 1500 vezes Aqui Assessorar O poder Executivo Lembra Aqueles Três Duas Ou Três Questões Estava Marcando Assessorar O poder Judiciário O poder Legislativo Então Isso aqui Está Correta Está Correta Representar O estado Em ação Contra a família Para a Destituição Do poder Isso aqui Representar O estado O conselho Tutelar Vai Representar O estado Em ação Contra a família Tem alguma Coisa Parecida Com isso Você está Pensando Mas Vou te mostrar Que tem Nada a ver Arroz Com feijão Veja só Representar O ministério Público Para efeito Das ações De perda Ou suspensão Do poder Familiar Após Esgotadas As possibilidades Olha A única coisa De representar Aqui É representar Aqui tem outra Aqui Representar Em nome Da pessoa Da família Contra a violação Onde tem outro Representar Aqui Representar Autoridade Judicial O policial Para requerer Afastamento Do agressor Representar Autoridade Judicial Para requerer A concessão De medida Protetiva Representar O ministério Público Para requerer A propositura Da ação Agora Não tem que Representar O estado É diferente Aqui é Representar Ao ministério Público É apresentar Sabe Esse representar Aqui Significa Apresentar Aqui Representar É apresentar Apresentar No caso Da questão Aqui Representar O estado Ele está Indo Sendo procurador Do estado Nada a ver Com nada Essa aqui Está incorreta Essa aqui Está incorreta Correta Aqui está 1, 2, 3 e 4 Onde tem isso Aqui 1, 2, 3 e 4 1, 2, 3 e 4 Somente as alternativas 1, 2, 3 e 4 Estão corretas Letra D Questão 15 15 Questão 15 O conselho tutelar É órgão permanente Autônomo Não jurisdicional Encarregado Pela sociedade Zela Pelo cumprimento Dos direitos Da criança E do adolescente Definido Do estatuto Da criança E do adolescente São atribuições Do conselho tutelar Exceto Ou exceto Opa Cadê o exceto Vamos ver se a gente vai Pelo Pelo bom senso Vamos ver se a gente vai Pelo bom senso Vamos ver aqui Encaminhar ao Ministério Público Notícia de fato Que constitua A gente Lembra Tem umas palavrinhas Que você marca no coração Olha aqui Notícia de fato A gente já viu Notícia de fato Encaminhar ao Ministério Público Notícia de fato Que constitua Encaminhar ao Ministério Público Notícia de fato Que constitua Infração administrativa Ou penal Contra os direitos Da criança e do adolescente Agora aqui Promover Incitivar Olha aqui A gente já fez Fez uma sobre isso aqui Promover Incentivar na comunidade Nos grupos profissionais Ações Ações de divulgação E treinamento Para reconhecimento De sintomas De maus tratos Em crianças e adolescentes E você já ouviu E você já ouviu isso aqui Não vou te mostrar Porque aí também É demais Requisitar certidões De nascimento De óbito Vimos aqui Várias vezes Também está certo Representar o Ministério Agora Acabamos de ver isso aqui Representar o Ministério Público Para efeito Das ações de perda Mesmo que você Nem precisa saber o artigo Mas dá uma olhadinha Depois no artigo 201 Dá um artigo No 201 Lá por volta Do inciso 11 Inspecionar Aqui O conceito Tutelar Não vai ter Esse poder Aqui Então não precisa Nem você Pensar muito Então olha aqui O exceto Aqui Alternativa incorreta Aqui é a letra E De acordo com O artigo 201 Inciso 11 Vamos para a próxima Questão Questão 16 É 16 É A criação Dos conselhos Dos direitos Da criança E do adolescente Dos conselhos Tutelares Tem por base Uma política De defesa De direitos Organizada Em torno Do que se Intitula Sistema de garantia Dos direitos Da criança E do adolescente Assinale A alternativa Correta Que é correta Agora tá A respeito Da atribuição Do conselho Tutelar É o artigo 136 Não tem mais Para a gente ir Vamos lá É atribuição Do conselho Tutelar É atribuição Julgar Crianças E adolescentes Julgar Gente Julgar Pera aí Deixa eu até Apagar aqui Julgar Se marcar Uma coisa Dessa Aqui Pera Meu Deus Determinar Olha só Vamos lá Determinar O modo Como pais E responsáveis Por criança Adolescente Devem Educá-los Conselho Tutelar Vai determinar Como você Tem que Educar Seu filho Não Não vai Determinar O modo Requisitar Serviços Públicos Na área De saúde Educação Serviço Social Trabalho Nossa Isso aqui Você já Tomara que Você vai dar risada Quando cair isso na sua prova Aplicar medidas Socioeducativas A do que vai aplicar Medidas Socioeducativas Não Nunca Jamais Realizar Atendimento O cara É psicólogo O cara Do conselho Tutelar É O conselheiro Tutelar Lá É Não Não é Pelo Não é Psicólogo Então aqui Requisitar Serviços Públicos Você já Está cansado De saber Isso aqui Lá Do 136 Lá Logo No comecinho Questão 17 Não é Difícil Você vai Olha Pelo menos O pessoal De São Paulo Vai gabaritar O ECA Vai gabaritar E se você quiser Questões Grátis Ah tá Estou esquecendo Aqui Para aí Calma Calma Vou mostrar Aqui Você quiser Baixar questões Para treinar Gratuitamente Se nosso site Abrir Você vem aqui No nosso Sitezinho O link Está na descrição Deste Vídeo Aí você Vai descendo 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 E chega Aqui É questões Grátis Então mais De duas mil Questões Aqui Para você Baixar Tem algumas Que eu esqueci De colocar Aqui Mas eu vou Colocar São questões Grátis Para você Baixar E estudar De verdade Aí tem Essas aqui Que essas Aqui são Pagas Mas são Baratinhas R$19 R$19 Conto R$19 Conto Mais barato Que bolo Então vamos lá Vamos voltando Que o que interessa A gente estava onde? Na questão 17 De acordo com o artigo 136 Do ECA Não é atribuição Do conselho tutelar Não é atribuição Vou marcar de vermelho Aqui Não é atribuição Do conselho tutelar Receptar notificações Quando necessário Receptar notificações Faz de conta Que a gente não viu isso Mas vamos para a próxima Requisitar certidões De nascimento E de óbito De criança e adolescente Você já viu isso aqui Assessorar o poder executivo Lembra que eles trocaram Por poder legislativo Então isso aqui está correto Encaminhar autoridade judiciária Os casos de sua competência Isso aqui você viu Vamos lá Encaminhar autoridade judiciária Os casos de sua competência Olha só Encaminhar autoridade judiciária Os casos de sua competência Então você já está por dentro Encaminhar autoridade judiciária Aqui está correto Então ficou aqui Receptar notificações Quando fazer uma receptação De notificações Não é receptação Olha aqui Para você que ficou na dúvida Tem isso aqui Mais ou menos aqui Expedir notificações Expedir notificações Não é receptar Tá bom Não é receptar Então aqui é letra A De abestado Vamos para a questão 18 De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente Lei 8.069 de 90 O Conselho de Tutelar é órgão permanente e autônomo Não jurisdicional Encarregado pela sociedade Dizelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente Entre suas atribuições estão Promover e incentivar na comunidade Os seus e nos grupos profissionais Ações de divulgação e treinamento Para reconhecimento de sintomas de maus tratos Em crianças e adolescentes Correto Isso aqui você viu Eu estou acreditando que você tenha marcado isso na sua mente Dois aqui Atender e aconselhar os pais ou responsáveis Certo Aplicando medidas dentre as quais Obrigá-los a matricular o filho ou pupilo E acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar Isso aqui também a gente viu Mostrei lá o artigo 129 Você depois dá uma olhadinha A gente viu Aqui é verde Nós vimos isto aqui Está correto Encaminhar a repartição policial competente Notícia Olha só Notícia de fato Lembra? Quando tiver notícia de fato Você vai estar sempre ligado ao Ministério Público Aqui ele colocou o que? Encaminhar a repartição policial A lei do 3 já era Requisitar serviços públicos na área de saúde e educação Isso aqui também você já sabe Requisitar serviços públicos nas áreas de educação De saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança Você não vai errar isso mais nunca Representar a defensoria pública para efeito de ações de perda ou suspensão do poder familiar Representar a defensoria pública para efeito das ações de perda ou suspensão Vamos dar uma olhadinha nesse aqui Representar o Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar Esgotadas possibilidades de manutenção Representar em nome da pessoa Não tem representar a defensoria pública Não tem representar para a defensoria pública Então esses 5 aqui a gente tira do rol deles aqui também Representar a defensoria pública não Então vamos ver aqui as alternativas corretas que são o que? A 1, a 2 e a 4 1, 2 e 4 Onde tem a 1, 2 e 4? 1, 2 e 4 E a letra C de comadre vai estudar Letra C Vamos para 19? Vamos para a questão 19 São arroladas como atribuições do Conselho Tutelar na Lei 8.069 de 90 Vamos lá Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato Olha só, notícia de fato que constitua infração administrativa ou papel ou penal Contra os direitos da criança e do adolescente Está correto Você já viu, isso aqui está correto Isso aqui está correto lá no artigo 136, inciso 4 Aqui ó, encaminhar Será que está certo? Encaminhar a autoridade judiciária os casos de sua competência Vimos isso aqui, não tem como você falar que não Encaminhar a autoridade judiciária os casos de sua competência está certo Assessorar o Poder Executivo Lembra lá que eles trocaram pelo Poder Legislativo? Local na elaboração de proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente Está correto Agora aqui ó, representar o Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar Após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança e do adolescente junto à família A gente viu isso agora pouco na última questão Então aqui está tudo correto, né? Aqui está tudo correto Vamos ver se tem essa alternativa Estão todas corretas aqui E a letra C Agora lê Você não fala sucesso? Ah, tem que falar sucesso? Um grande abraço Vem cá falar sucesso É isso aí gente Um grande abraço e Sucesso